Você finge como a gente finge com os homens, quer saber? Se você fosse homem, você seria impotente! É isso que você seria! Você seria impotente! Ela, tá vendo como é verdade? Tá vendo como você ainda ama essa mulher? Ciro! Gente, o que é isso? Ele me deixou um subunculado, mulher. Olha, que você e todos os meus detratores vão ter que responder, diante da lei, as injúrias que estão me acusando. E se alguém aqui queria me humilhar e me ofender, cumprir de injúrias, fracassaram! Não sou obrigada a passar por isso! Gente, como a senhora não devia ter filhos. Você devia nascer tão estéreo quanto seu coração. E assim ficou pronto. Se inscreva. Aosta é!